Todo social media fala de estratégia e isso deve estar até confundindo a sua cabeça, né? A verdade é que todo mundo fala, mas pouquíssimas pessoas explicam de fato o que é uma estratégia pensada por um social media. E eu vou te explicar agora, tá? É muito simples. Mas antes de mais nada, já começa a me seguir, já deixa um like aqui nesse vídeo que tá passando rapidinho pela sua tela. A criação da estratégia pensada por um social media nada mais é do que levar o seu cliente do ponto A pro ponto B. E a partir disso, a gente precisa pensar em soluções estratégicas pra conseguir alcançar esse resultado. Vou dar um exemplo, tá? Digamos que o seu cliente queira mais conhecimento de marca ali no perfil das redes sociais dele e queira mais pessoas acompanhando o seu trabalho, seguindo e vendo aí o seu conteúdo. Bom, você como expert em redes sociais precisa entender que esse cliente possivelmente precisa de tráfego pago e de produção de vídeo que é algo que gera muito mais conexão com essa audiência. Você consegue perceber que essas estratégias, essas ações fazem parte de um conjunto de ideias que você tem pra levar o seu cliente do ponto A até o ponto B? A partir do momento em que você pensa de forma estratégica pro seu cliente você está sendo um criador de conteúdo realmente estratégico e não apenas um fazedor de posts. Já salvo aqui esse vídeo pra não esquecer sempre que for precisar que eu consultar sobre o assunto.